Na rua, na beira, no céu, ninguém sabe dele, né? Esse reciclão tá ruim, tem que ficar com as coisas de lutão Fala que acaba morrendo a menina, a hora em que eu já tava mal Tá, vem, a maninha que chegou, batilha, batalha no peicão, cadê o peicão? Tá, vem, a maninha que chegou, batilha, batalha no peicão, cadê o peicão? Tá, vem, a maninha que chegou, batilha, batalha no peicão Tá, vem, a maninha que chegou, batilha, 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 batalha no peicão Não, não, nunca, 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 nunca e você